Clica no joinha e se inscreve! Chocolatinho do Mickey! Vou levar um desse pra mamãe, o papai vai gostar desse e um desse pra mim. Vou levar do maior. O café da manhã é a minha refeição favorita. Esse aqui é bom e esse aqui também. E o natal também. Também. Vamos ver o que tem pra hoje. Maçã? Como alguém prepara o café da manhã com maçã? Que falta de criatividade. Quer saber? Essa é uma brincadeira de muito mal gosto. Tanta coisa gostosa pra comer no café da manhã e me arrumar uma maçã verde. Quem preparou isso só pode estar de brincadeira, né? Tô fora. Sem chance. Vou comer isso não. Já basta o almoço de ontem. Abobrinha, batata doce e pepino é pra acabar com o pique do Goiás. Fui! Espera aí! Será que as duas casuras estavam de cá e eu não vi? E você aí? O que você come no café da manhã? Frutas ou sucrilhos com leite? Inscreva o que você come no café da manhã aqui embaixo, tá bom? Clica no joinha e se inscreve! Todos nós sabemos que as frutas são bem saudáveis, né? Daqui a uns dias eu vou gravar sobre as vitaminas e os minerais. Tchau! Hum! Tá muito gostoso!